Música Tem com a boaja aqui na zona sul A dor de amor derruba outro amor E a gente cura E cura a dor deste mal de amor A boaja azul E curando a noite A sangue e sangue Num ladrão na outra hora Os integrantes da vida noturna Se foram ao dormir E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as cordas Só se de novo De mim quis sair Sair de que jeito Se nem sem culpa Ao que for Muito vagamente Lembro que estou Em uma boaja Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me levar sequer Qual é o nome daquela mulher A cor da noite Na boaja azul O que foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL